Olá, produtor de cana, seja muito bem-vindo ao Canatube. Hoje a gente está no último episódio de tendências da mecanização. Se você ainda não conferiu os três primeiros episódios, clica aqui em cima, corre lá para conferir e aproveita para se inscrever no nosso canal. Primeiramente, antes da gente começar hoje, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados ao longo dessas quatro semanas. É muito gratificante ter profissionais tão competentes participando do Canatube. E agora eu vou passar a palavra para o Marco, que vai moderar novamente a nossa discussão de hoje. Marco, a palavra é sua. Olá, pessoal, tudo bem? Marco Ripley aqui de volta para tratar com vocês sobre corte e carregamento de transporte. Esse é o quarto e último episódio da série que nós estamos tratando sobre tendências da mecanização. E comigo, um time fortíssimo aqui de profissionais especialistas no setor, que vai tratar com a gente o que está mais importante, o que está mais de novidade do que vem acontecendo no dia a dia do produtor rural e da usina. Quando a gente fala em CCT, como é muito comum a gente ouvir no mercado hoje, a gente começa a olhar como uma operação, não uma operação simples, ela é uma operação em conjunto, uma operação que requer um trabalho realizado com uma colhedora, um trabalho realizado com o transbordo, suas caixas de cana e, ao mesmo tempo, também não podemos esquecer os veículos que vão transportar essa cana do campo para a usina. Então, falando em CCT, a gente não fala simplesmente de uma operação, são três operações combinadas e ninguém melhor aqui para começar esse bate-papo conosco, né? O nosso amigo Marco Lubeço, que é da Meta Consultoria, que vem acompanhando esse mercado há muitos e muitos anos e vai trazer para a gente uma opinião dele e busca também, é uma pessoa que está trazendo conhecimento às empresas que têm dado consultoria, mas não só isso, que busca também ajudar o setor sucrocoleiro brasileiro a prosperar. Marco, conta um pouquinho para a gente, então, o que passa na tua cabeça, o que você tem acompanhado, conversado com seus clientes? O que o mercado tem demonstrado que precisa nesse sentido? Obrigado, Marco, muito bom esse bate-papo. Nós iniciamos as outras etapas falando do preparo, de tratos, de plantio e realmente chegamos agora numa etapa muito importante, que é a consolidação de todo o trabalho que nós iniciamos no planejamento do plantio da cultura da cana-de-açúcar. A operação de colheita hoje, corte, carregamento e transporte, é o maior custo do manejo da cana-de-açúcar. Então, muitos clientes voltam os seus olhos para realmente buscar soluções para essa etapa. Quando nós falamos em futuro e tendências, eu acho que, do mesmo modo que nós falamos nas outras etapas, a digitalização, a internet das coisas, ela vem contribuindo já há algum tempo, mas tem ainda muito mais a contribuir com as operações de corte, carregamento e transporte. Aqui eu não estou nem falando de tecnologias disruptivas, eu estou falando de melhorar o que nós temos realmente de solução. E aí, melhorar é aumentar a produtividade, é aumentar a eficiência das operações, é diminuir custo e minimizar riscos. Como a tecnologia, como é que os fabricantes vão trazer melhorias nesse sentido? O tráfego controlado já não é mais novidade na colheita, principalmente nas colhedoras, e nos últimos dias nós temos visto solução no sistema completo, não só nas colhedoras, mas nos tratores, e agora, por último, até em outro tipo de solução, como o dos caminhões que nós temos visto, autônomos e visando a canterização, o tráfego controlado. A eficiência e a produtividade vem com certeza, vem com certeza com a colheita de linhas múltiplas. Mas como a tecnologia vai contribuir para que uma colheita de linhas múltiplas atenda os quesitos de qualidade da colheita em cana de alta produtividade? Então, aí entra toda a história de uma base de dados bem feita, uma conexão boa, como isso contribui para uma automação na operação de colheita. Eu acho que a tendência de todos os fabricantes vem nesse sentido. Nós sempre falamos que a operação de colheita tem que diminuir problemas relacionados à operação. Então, a máquina, quanto mais ela decidir e atuar sem dependência do operador, menor o risco de perdas. Então, essa é uma tendência e eu creio que os fabricantes também estão trabalhando nisso. Então, o que nós precisamos nesse momento, eu acho que tem a ver com essa melhoria. Como a tecnologia vai melhorar a operação atual. Outro item importante, a eficiência energética. Nós falamos no primeiro painel do RenovaBio e ele entra pesado aqui por conta do consumo nas operações de colheita. Então, a eficiência energética, novas soluções para que uma colhedora de cana reduza o consumo e tenha sua eficiência melhorada, também são importantes. Então, a soma de todas essas soluções para aumentar a produtividade, aumentar a longevidade do canavial, reduzir custo, reduzir riscos, eu acho que são importantes e elas estão chegando. Vão ter o mesmo impacto em alguns itens importantes da qualidade de conexão no campo e da mão de obra desqualificada também no nosso setor. Mas eu acho que os fabricantes têm muito a falar sobre isso. Bom, Marcão, sem dúvida nenhuma, é uma excelente forma de a gente começar essa quarta e última discussão do episódio, onde você realmente traz um ponto importante sobre tecnologias disruptivas. Mas não esquece o fato de, muitas vezes, a gente tem que voltar a fazer o básico. E olhar para o básico significa não ir para trás, mas significa realmente ir no conceito primordial, primário das coisas e tentar tirar o máximo de proveito dele. Então, cara, quando você fala assim que muita coisa já não é novidade, realmente a aceleração das empresas em desenvolver novas soluções, o volume de produtos que estão sendo colocados no mercado hoje é tão grande que muitas vezes o próprio produtor rural não acompanha. Então, a comunicação e a gente conseguir fazer essa democratização, que o Fábio falou no segundo episódio, com que as pessoas tenham a chance de conhecer essa tecnologia, é importante para que eles tenham a aplicabilidade, e um dia a utilidade realmente dessas aplicações em benefício próprio. E para dar continuidade a esse bate-papo, eu vou passar agora a palavra ao amigo Carlos Newton Graminha, que é gerente de vendas para a cana-de-açúcar da América Latina da John Deere, que com certeza tem muito a trazer para a gente em contribuições, porque também você falou um pouco, Marco, a respeito da colheita de multilinhas. A John Deere é uma empresa também pioneira na colheita de linhas duplas, pioneira na colheita de linhas combinadas. Então, Graminha, conta para a gente um pouquinho o que está acontecendo aí no teu mundo e que pode realmente impactar a vida de cada um de nós aqui do lado de fora da porteira. Olá, Marco. Olá, pessoal da Orplana. Novamente, obrigado por mais essa oportunidade de trazer o pensamento da John Deere em relação à colheita de cana, ao CCT. Nós temos hoje uma direção dentro da empresa que segue mais ou menos aquilo que aconteceu com a gente lá na área de grãos. Hoje, a companhia enxerga que já chegamos ao ponto de deixar de colher uma única linha de cana e chegar o momento de colhermos ao menos duas linhas de cana. Então, a companhia, logicamente, ainda investe muito nas colhedoras de uma linha, mas vê como o futuro, máquinas que colham duas linhas de cana. A CH570, por exemplo, já é antiga. Ela foi desenvolvida há 10 anos por plantio alternado, que foi a primeira oportunidade de colher duas linhas de cana. E agora, mais recentemente, esse ano, tem a nova colhedora de cana 950, que é adequada para escolher esse passamento de 1,4, 1,5 metros. Então, é esse o nosso pensamento, oferecer produtos que possam melhorar a performance no campo. Com a colheta de duas linhas, logicamente, se aumenta a eficiência operacional, anda menos, reduz a distância percorrida, compacta menos, que nós estamos já discutindo em outros episódios. O consumo de combustível por tonelada colhida é muito menor e aumenta a longevidade do canavial. Então, esse é o foco atual de um dia, seja para o Brasil, seja para o mundo. Logicamente, gente, colheta mecânica é um desafio. Colheta mecânica é um jogo de xadrez. Quando você fala em espaçamento, quando você fala em colheitabilidade, tudo isso tem que estar dentro de uma equação que vai te dimensionar o transbordo, do tamanho do transbordo, o número de caminhões, quer dizer, a logística como um todo. Então, de novo, nós somos fabricantes de máquinas de colheta, mas somos completamente dependentes da logística. Somos dependentes daquilo que está na mão do produtor de cana e não está na nossa mão. O que está na nossa mão para ajudar isso é telemetria. Hoje, todos os nossos equipamentos são equipados com equipamentos de fábrica que te medem se está trabalhando, se não está, que temperatura, que velocidade, se está sobrecarregado. E isso está disponível democraticamente para grandes clientes que podem ter o seu próprio centro de operação ou, vamos falar assim, para um pequeno operador que tem só uma colhedora, via a rede de concessionários. Então, hoje, não adianta você ter só equipamento de alta capacidade sem uma excelente gestão desses equipamentos. Todos vocês sabem muito bem que o gargalo de tempos perdidos e equipamento disponível e não operando ainda é o maior prejuízo e é o maior fator de custo dentro da operação. Então, gente, a John Deere está nesse caminho. Temos hoje três modelos de equipamentos. Entendemos que os três sobreviverão, porém, haverá uma tendência muito forte em equipamentos que colham mais de uma linha de cana ao mesmo tempo e devidamente acompanhado, gerenciado através de telemetria e algumas novidades que estão vindo por aí, que são a automação das regulagens dos equipamentos, como controle de palha, como controle de perdas, como potência de motor utilizada no momento. Tudo isso na máquina está sendo embarcado na máquina e será acompanhado, poderá ser acompanhado pelo seu celular, pelo celular do cliente. Esse é o nosso ponto de vista. Muito obrigado. Bom, então, Graminha, é claro para mim, acredito para todos que nos assistem, que a colheita em si, a operação de colheita, ela é apenas um elo dentro do CCT e ela está limitada à sua, vamos dizer assim, disponibilidade de escoamento dessa cana para fora do canavial. Então, isso é um limitante importante, quando você falou de logística, que a gente tem que ter todo esse sistema muito bem monitorado, e aí vem a telemetria, vem a gestão da frota, que é uma coisa que os fabricantes hoje têm trabalhado muito forte, só que um limitante, sem dúvida nenhuma, é você ter a disponibilidade de como você tirar esse lado do campo e levar ele em tempo real para um escritório para te ajudar nessa gestão e com softwares de gestão melhorar o teu aparato físico de caminhões, de transbordos, de cana. Mas assim, a automação é um caminho sem volta, a gente percebe que a cana-de-açúcar ela segue os passos das colhedoras de grãos, cada vez mais as colhedoras estão sendo autoreguláveis, elas já trabalham sozinhas, elas já andam sozinhas muitas vezes, mas cada vez mais as empresas como a John Lear estão trazendo aí o ajuste micro, que eu vou chamar. Do macro a gente faz ali o operador, mas o micro realmente é a inteligência artificial que está por trás, dentro do computador de bordo das máquinas e vai trazer uma melhor operacionabilidade, redução de consumo de combustível, melhor limpeza de palha, melhor qualidade de produto colhido. E para dar continuidade nisso, acho bem oportuno, eu vou trazer nossos amigos para a Jacto, na verdade, o Fábio, que é gerente de vendas de cana para a Jacto, que esse ano, recentemente, até, se não me engano, foi em agosto, né, Fábio? Vocês fizeram um lançamento, um lançamento muito importante para o setor, que eu vou deixar para quem não sabe ainda, para ele mostrar para vocês o que está vindo de novo aqui no mercado para a CCT de cana-de-açúcar. Então, Fábio, seja mais uma vez bem-vindo e contamos aí mais uma vez com a tua participação, com muita alegria, e a bola está contigo, meu amigo. Marco, muito obrigado aí pela introdução, obrigado aí aos amigos da Oroplana pelo convite, é um prazer estar numa mesa aí de tanto peso e tanta história como essa que está aqui. Eu vou começar falando um pouquinho de transbordo, né, para talvez decepção aí do Marco, mas como o assunto aí é a tendência em CCT, né, ou CTT, como prefiram, eu vou começar aqui, compartilhando a tela aqui, e mostrar um slide de transbordo que vai mais servir como pano de fundo para tudo que a gente vai conversar. transbordo, assim como quase toda mecanização agrícola, né, está buscando fazer mais com menos, né, a gente que trabalha aí em empresas, é uma frase que a gente ouve aí no dia a dia. Transbordos cada vez maiores, é isso que a gente está vendo, né, começou lá com oito toneladas, foi para nove, foi para dez, foi para onze, e a gente não sabe onde vai parar. E algumas inovações, né, transbordos montados aí em caminhões, transbordos automotrizes, né, então aí, um slide aí da história, né, tinha lá oito toneladas, dez e meia, doze, quatorze, vinte e dois, chegamos aí a mais de trinta toneladas, né, trinta e duas toneladas no transbordo. Isso mostra ganhos, né, você enche mais facilmente, o transbordo não tem tantos cantos, né, você trabalhar com um de vinte e uma toneladas é melhor do que trabalhar com dois de dez e meia. Você transborda mais rápido, então você consegue fazer mais com menos. Indo aí para a colheita, só um detalhe aí, né, a gente gosta bastante também, a Jato tem esse IDNA inovador, a gente gosta bastante de ver coisas aí, como a ideia aí da Gruner, né, com a Mercedes, um caminhão bastante específico, bem desenhado, a ideia aí da Teston, né, um transbordo automotriz, né, então a gente gosta de ideias diferentes aí, muito bacana ver que o Brasil é muito criativo em máquinas agrícolas. Falando em colheita, né, a Jato aí no dia 19 de agosto fez o lançamento aí de um pacote de equipamentos que a gente queria ter lançado lá na AgriShow, esse ano infelizmente não tivemos AgriShow, então no dia 19 a gente mostrou aí uma série de equipamentos, dentre eles a Rover, que é a colhedora de cana da Jato, né. Lembrando que é missão da Jato desenvolver para o produtor equipamentos, informações e serviços para que ele produza cada vez mais e melhor. Essa é a missão da Jato. Colheita não é um assunto novo, né, eu sei que causou surpresa aí para muita gente, a Jato colhe café há 40 anos, né. Nós já tivemos a Azteca, que era uma colhedora de milho, pouca gente conhece. nós temos colhido acerola com a colhedora de café, já fizemos uma colhedora de laranja, né, que é um assunto que está parado aí, talvez as lavouras não estejam adequadas, mas esse assunto em breve volta com mais força. Então colheita não é um assunto antigo aqui dentro, perdão, não é assunto novo aqui dentro. Da mesma forma que colheita de cana também não é um assunto novo, né. A gente teve aquela iniciativa com o CTBE, com o professor Brownbeck, aí no início dos anos 2000, né, 2000 e pouco. Desde essa época a gente já estuda, na mora bastante colheita, e chegamos aí na rover, né. Como tendência, de um modo geral, colher duas linhas, né, acho que o Graminha foi bastante feliz aí e já deixou claro, né. A tendência é colher duas linhas, né, fazer mais com menos. Buscando redução de combustível, né, isso está em bastante acordo aí com o RenovaBio, com a geração de CBIOS. Integração e inteligência é cada vez maior entre todos os participantes, né, do CCT. Isso aí tem a ver com a agricultura 4.0, 5.0, né, a internet das coisas. Talvez essa área o Brasil deixou aí no resto do mundo, né. A integração que tem hoje as empresas aí, eu posso falar uma Solinfitec, por exemplo, com o Solinfitec, a gente tem soluções aí espetaculares e a tendência é ter cada vez mais nessa área. Monitoramento de produtividade, né, é uma área que vai avançar e isso vai permitir a máquina ir se ajustando automaticamente. Eu tenho menos cana, eu posso ir mais rápido, eu tenho mais cana, eu posso ir mais devagar, a máquina vai ter mais inteligência daqui para frente. Colheita de mudas é uma área aí que pode avançar, né, uma colhedora para declividade maior que 12%, né, a lei lá da queimada de cana, a 11.241, depois de 2031, não vai ser possível mais colher manualmente em locais com declividade, então isso aí é uma oportunidade, né. O Graminha já falou também bastante aí, telemetria, né, a gente está colocando de série gratuita em todos os equipamentos automotrizes. Então, só para terminar, né, eu deixo aí uma foto aí da Rover, mas dizer que a Jato, assim, está entrando na área para aprender, né, nós somos aí um novo entrante, nós temos que comer muita cana aí com os nossos equipamentos, não temos nenhuma pretensão de chegar já colhendo metade da área de cana do Brasil, não é isso, né, a gente quer chegar com bastante calma, com bastante cuidado, não queimar nenhuma etapa nesse processo final de validação e fazer junto ao mercado, junto aos consultores, junto aos agrônomos, né, a lapidação desse projeto que a gente apresentou. É isso que eu tinha aí para mostrar, Marcos, e deixo aí com você a palavra. Muito obrigado. Bom, Fábio, com certeza, a Jato dá mais um passo importante aí dentro do seu portfólio de produtos e soluções, né, com o lançamento da Rover 500, é mais uma máquina que está aí disponível no mercado. Eu, recentemente, fiz um artigo e falei sobre vocês nesse artigo, que é sempre muito importante a gente ter novos entrantes, e entrantes que vêm com humildade, né, que vêm para aprender com aqueles que já estão no mercado aí há algumas décadas e já sofreram muito, e eu espero que vocês não sofram o que nós já sofremos, né. E aqui eu me coloco do lado do fabricante que já tem trabalhado na John Deere, que já tem trabalhado numa CNH, e a gente sabe o volume de investimento que é necessário para você lançar um produto, o tempo que isso leva, então, assim, a gente fica muito feliz com esses lançamentos e saber que é uma empresa brasileira, uma empresa com DNA familiar, que está acreditando no setor, e isso é muito importante, né. E para a gente passar a palavra para o nosso último debatedor do dia, para tentar fechar esses quatro episódios, eu convido o Leonardo Barbieri, que é gerente de soluções de cana-de-açúcar do grupo ACO, para comentar um pouquinho para a gente o que ele acha de tudo isso, de tudo que a gente falou, e explicar também para a gente o que a GCO está trabalhando, né, porque a GCO, também, alguns anos atrás, entrou na parte de colheita, com a aquisição de uma empresa, a Santal, que, inclusive, nosso amigo Marco Gobesso tem uma longa história de Santal, que também é uma empresa familiar brasileira, de muito orgulho, né, e a gente falou até de colheita de mudas, né, eu me lembro até hoje, para comentar com todo mundo aqui, que o primeiro kit que a gente realmente aprovou, eu, como humilde, falando, como profissional, foi o kit de mudas da Santal, né, Marco? Aquele kit emborrachado, tudo bem preparado, que não identificava as gemas. Então, voltando agora da Santal para a GCO, né, a palavra está com o Leonardo, conta para a gente aí, Léo, o que você tem para compartilhar com o pessoal. Bom, pessoal, olá a todos aí, com muita satisfação que venha aqui falar de novo sobre esse setor dinâmico, né, pungente, que é o setor de cana energética, produção de cana, e, assim, agradeço imensamente aí a Orplana, parabenizo pelo esse canal, o Cana Tube, acho que vocês estão fazendo um trabalho muito impactante aí com o produtor de cana, né, e pensando aí não só nas usinas, mas nos fornecedores de cana e pequenos e médios. queria agradecer a oportunidade, né, parabenizar os outros parceiros aí do Orplano, né, a Solidariedá, o Pesej, né, agradecer muito ao amigo Marco Ripoli, parabéns aí pela maestria da gestão dos outros dias, né, dos outros tópicos, e começar a falar do tema aí, né, de colheita, né, do CCT, infelizmente temos um pouco tempo, né, e eu não posso falar muito das coisas que a AAC tá fazendo, né, dentro da marca da marca volta, tem novidade, na massa temos algumas coisas também, mas eu não posso entrar muito no detalhe, mas o que eu posso dizer é que como eu ingressei na empresa recentemente aí, a coisa de três meses, eu fiquei positivamente muito surpreso do que eu encontrei, tá, eu tenho uma experiência aí de mais de 20 anos do setor estroenergético, muito com máquinas agrícolas, aprendi muito com o teu pai, Marco, professor, Marco Ripoli, e Caetano Ripoli, grande professor, e o seguinte, o que eu fiquei positivamente, assim, eu acho que a empresa, a AACO, tem olhado muito, né, tem uma discussão muito grande interna no que diz respeito à agricultura digital, né, não só agricultura precisão, mas agricultura de dados, né, de informação, internet das coisas, né, ela tem adquirido empresas, startups e outras, né, de grande liderança, grande impacto no setor agrícola, o que é muito, muito positivo, né, e aí, nós em Cana, né, no setor de Cana, nós estamos concentrando isso e trazendo isso, né, para o Brasil, para a América do Sul, né, ou para o Hemisfério Norte, que é a parte que é onde mais se tem concentração de Cana, né, e eu acho que dentro disso tudo a gente se aliou a dois parceiros, né, líderes do mercado que fazem um link muito forte com a parte da colheita que é justamente o planejamento que nós falamos nos outros eventos aí da Cana Tube, né, então nós temos um parceiro que cuida da parte de construção de projetos, projetos de linha e outras atividades que trabalha junto com o planejamento agronômico das usinas ou dos produtores agrícolas, né, trazendo isso para toda a parte de preparo do solo, plantio, traços culturais e não menos importante, mas muito importante no momento da colheita você ter todo esse planejamento executado para executar, então, uma colheita e um carregamento e um transporte para a usina, né, então esse é um parceiro, e nós temos um outro também que a gente tem falado muito, a gente também não pode abrir muito, mas é uma parceria global, é um líder aí na questão de gestão de frotas, gestão de tanto a frota da colheita quanto a frota de transporte, né, e projetos aí de grande desenvolvimento, infelizmente eu não posso falar muito no detalhe aqui, mas nós estamos pensando muito nisso, nessa agricultura digital para fazer com que a colhedora, né, que ela é o centro, né, ou uma parte importante do CCT, mas não é só ela, né, todos nós aqui fabricantes de colhedoras de cana sabemos que ela é parte de um processo, todos vocês falaram muito sobre isso, né, então nós estamos aí, nós continuamos, né, com o produto corrente, né, a colhedora nossa, a colhedora da falta, com a disposição bem lembrada aí por você, Marco, a questão do kit de muda, né, a gente entende a importância, né, de você ter, colher a cana para a muda de forma diferente do que você colhe a cana comercial e proteger aí, né, a, o tolete, que é a semente, né, que é o, que é o, o meristema que vai depois crescer e se desenvolver, né, isso é muito importante, a gente continua com essa, com essa, é, oferta, mas nós estamos desenvolvendo aí, já estamos já em fase adiantada, né, de um, de um novo produto, uma nova, uma nova, uma colhedora, que a gente deve lançar em breve, né, que vem aí atender aí as solicitações, né, mais recentes do setor, né, muito aí na questão de consumo de combustível, produtividade, qualidade de matéria-prima, né, mas não só a colheita, mas dentro de um pacote completo, que, que não é só de equipamento, né, a gente tem aí, pensando no campo, a gente tem a oferta completa, colhedora, tratores, né, o trator CLT aí, que busca, que tem mostrado uma redução de consumo grande, né, na casa aí de dezenas, né, de redução de consumo em relação à disponibilidade, à oferta do mercado, mas também um pacote completo, pensando em planejamento, né, e depois na logística toda de colheita, acho que é isso que é, que é, que eu acho que é o grande importante de tudo isso, acho que o grande foco, né, de lançamento, aí de um pacote completo que tá pra ver breve pela água, né, a gente tá com isso no forno, é, e já em bem adiantado, e aí, e com isso a gente pretende não só atender, reforço aqui, né, as usinas, né, que são aí os protagonistas aí, normalmente os principais, quando você fala de colheita, e a gente não vai esquecê-lo, mas a gente também tá olhando muito pro fornecedor de cana, é, grande, médio e pequeno. Lançamento em breve, pessoal. Obrigado. É isso aí, Leonardo, independente dos seus 20 anos de carreira no setor super energético, como você mencionou pra gente, né, e não é o fato que você está apenas 90 dias na água que o teu conhecimento é especial, e a gente sabe a tua carreira, o que você galgou, e a gente valoriza muito as suas contribuições. Você falou de forma muito humilde, né, você falou de forma muito clara que a agricultura não é apenas de precisão, ela tem que ser uma agricultura digital, e que um ponto importante, e que bom que a gente conseguiu tratar nisso, pelo menos nesse último episódio, você falou de parcerias, né, é importante todas as grandes empresas ou pequenas desenvolverem parcerias com outras empresas, porque, como o Graminha fala muito bem, a John Deere fabrica máquina, máquina com inteligência, não é ferro e borracho, né, a Jacto fabrica máquina, mas tem muita coisa que a gente não fabrica, as empresas não fabricam, e não é o core dessas empresas, elas precisam fazer essas parcerias estratégicas. Então, legal você ter trazido esse tema, e então, pra agradecer a presença de cada um de vocês, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença das pessoas que nos assistiram nesses quatro episódios, eu deixo aqui um abraço carinhoso a todos vocês, nossos colaboradores desse bate-papo bastante descontraído, que era justamente ser dessa forma, Carlos Graminha, da John Deere, é uma satisfação poder trocar palavras com você, um grande amigo, Fábio Torres, da mesma forma da Jacto, prazer em revê-lo, fazia tempo que a gente não se encontrava, Léo Barbieri, colega de escola, aí nos conhecemos há no mínimo 26 anos, e Marcão Gobeço também, a quem eu tive a grande oportunidade e a felicidade de conhecer lá atrás, por causa do meu pai, por causa do Arnaldo, lá na Santal, então, assim, rever grandes amigos, rever pessoas que eu tenho grande admiração e respeito, foi um prazer muito grande poder contribuir de forma muito simples, né, pra gente tentar trazer informação para o mercado, para as pessoas que têm interesse, deixo aqui mais uma vez a toda a equipe da Orplana a minha satisfação em poder ajudar e colocar sempre à disposição de vocês, sucesso ao Cana Tube e principalmente sucesso a você que está escutando a gente, parou o seu tempo para tentar compreender um pouquinho mais o que passa no mundo das grandes fabricantes de máquinas agrícolas, mas também no mundo dos consultores, que é o caso do Marco Gobeço, o meu chará e o meu caso. Então, deixo aqui o meu abraço, lembrando sempre para vocês, acessem o Cana Tube para quem não assistiu os episódios passados e os outros episódios também que estão super bacanas. Acesse nas redes sociais, está tudo lá de forma gratuita, 24 horas por dia na sua mão. E não se esqueçam, pessoal, que é aquela frase que eu sempre costumo fechar todos os meus artigos, o agro não para e não vai parar. E graças a você que está aqui assistindo, graças a você produtor rural, isso é possível. Deixo aqui meu abraço e me despeço a todos de vocês. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de dar seu like se você gostou desse vídeo e deixar no comentário se você tiver alguma dúvida. Semana que vem a gente volta com um novo módulo. Não perca! a gente volta e tudo isso deve ter vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti